E militares brasileiros que vão compor a Força de Paz na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti participaram de treinamento em Cristalina, Goiás. Veja na reportagem de Paola de Hort. Soldados de Paz brasileiros que vão integrar a Força de Paz da ONU em treinamento, blindados, fuzis, policiais haitianos, oficiais canadenses da Missão da ONU para a Estabilização do Haiti, a Minustá e manifestantes falando creole, uma das línguas utilizadas naquele país. Nós estamos em Cristalina, no estado de Goiás, onde o exército está simulando uma manifestação. Este centro de tradições gaúchas hoje está representando o palácio do governo do Haiti. Os capacetes azuis, como são chamados os soldados da ONU de todo o mundo, são os militares brasileiros que vão para a missão da ONU em junho. Os militares que estão se preparando para ir ao Haiti vão continuar o trabalho das tropas do Brasil, garantindo a segurança e a reconstrução daquele país, além de dar assistência humanitária, como vem sendo feito desde 2004, quando o Brasil assumiu o comando da Minustá a convite das Nações Unidas. O sargento Lucas já esteve no Haiti em 2004 e voltou duas vezes, em 2011 e 2013. As missões deixaram um legado para a vida desse militar. Aprendeu a falar o creole. Com o conhecimento, agora, ele trabalha dando aula para haitianos em Manaus. Como foi que você aprendeu o creole? Lucas, explica para a gente o que você disse em português. Eu disse que eu aprendi em 2004, quando eu estive pela primeira vez no Haiti, e porque surgiu das necessidades da comunicação com a população haitiana. Não são só militares que participam da simulação. A Bárbara é estudante de Direito, já se interessava pelas Forças Armadas, e quando houve uma seleção na universidade para saber quem queria participar, não perdeu tempo. Achei bem interessante, mais para a gente conhecer as situações que eles vão passar lá, a conduta que eles têm que agir, mais para a gente se aproximar um pouco mais e conhecer um pouco mais o trabalho deles. Hanna era uma das poucas mulheres participando da simulação. Ela é médica do Exército no Hospital de Florianópolis e já entrou para as Forças Armadas pensando em ir para o Haiti. A presença das mulheres no batalhão não é comum e a maior parte delas trabalha nos serviços de saúde. Eu me voluntariei para realmente conhecer outro país e saber como é uma missão de paz, e ter uma ajuda humanitária e ajuda para os brasileiros que estão lá também. Alguns dos equipamentos usados hoje são exclusivos para as tropas da Força de Paz no Haiti. É o caso deste Urutu, que é uma viatura blindada de transporte de pessoas. A partir de junho, os militares treinados estarão sob o comando do Coronel do Exército, José Arnondo Santos Guerra. Essa simulação nos aproximou muito da realidade e deu a noção para cada um dos nossos 673 soldados a oportunidade de praticar um pouquinho do que pode acontecer lá. O tempo todo nós tínhamos pessoas muito experientes avaliando o desempenho, avaliando a conduta, e agora nós estamos fazendo justamente a correção de alguns possíveis pequenos erros para que cheguemos lá em muito boas condições de bem representar o Brasil e da mesma forma ajudar aquele país irmão do Haiti.